Olá, pessoal. Então, nesse vídeo, nós vamos continuar o nosso estudo de OpenMP, né? E, em específico, agora a gente vai falar sobre escopo de variáveis e sobre redução, né? É algo bem parecido com o que a gente fez em MPI, que a gente tem também em OpenMP. Vamos dar uma olhadinha. Então, primeiro, antes de mais nada, vamos falar sobre escopo de variável, né? O que é um escopo de uma variável? O escopo de uma variável, de uma maneira grosseira, numa linguagem de programação, é basicamente a região do seu programa, as partes do seu programa, onde, por exemplo, aquela variável pode ser acessada, onde aquela função pode ser acessada, né? São os lugares onde aquelas variáveis são válidas. No OpenMP é um pouquinho diferente, né? Essa diferença de escopo é dada não pela região do programa onde você pode acessar, mas, principalmente, pelo thread que é capaz de acessar, né? Então, uma variável que pode ser acessada por todas as threads, ela é dita como sendo uma variável shared, de escopo shared, compartilhado, né? Por outro lado, se você tem uma variável que é acessada apenas por uma thread de um time, de threads, a gente diz que essa variável é privada, ou private, em inglês, né? Por padrão, o escopo de variáveis declaradas fora do bloco paralelo é shared, tá? Isso vai ser importante para a gente quando a gente estiver falando de redução agora em seguida, né? Então, a cláusula de redução, né? Para que ela serve? A gente foi obrigado, na nossa implementação passada, que a gente fez no vídeo anterior do cálculo das áreas, né? Do trapézio, declarar uma função que eu chamei trap, né? Que recebia o A, o B, os limites da nossa integral, o N, que é o número de trapézios, e passar um ponteiro aqui, que é o ponteiro que está guardando o valor que a gente tem interesse, né? Que é, basicamente, o acumulador, que vai acumular a soma das áreas de todos os trapézios. Mas, na verdade, eu queria ter feito algum desse tipo, né? Eu queria que a minha função, ela não ficasse cheia de tranqueira desse jeito no meio do caminho, eu queria que ela ficasse aqui, ó, A, B e N só. E lá no meio do meu código, simplesmente fizesse algo assim, global result igual a trapé A, B e N. E acabou, né? Era isso que eu queria que fosse, né? Então, vamos ver se a gente consegue alterar um pouquinho esse código para melhorar, né? Então, se a gente declarar a nossa função como local trap, do jeito que eu queria, com A, B e N, sem aquele ponteiro no final, né? Uma maneira que a gente poderia fazer isso é, olha, global result é zero, né? Daí eu defino um bloco paralelo com o PMP Parallel aqui, né? Que vai usar thread count threads, né? E aqui eu uso uma chave, né? Por que eu estou usando essas chaves aqui para defender o bloco? Porque eu tenho duas linhas que fazem parte do bloco paralelo, né? Então, eu sou obrigado a colocar essas chaves, senão esse pragma se aplicaria só a linha seguinte, que é esse outro pragma aqui, né? Então, nesse caso, a gente define um bloco aqui com as chaves, né? Então, eu quero rodar em paralelo tudo o que está dentro dessas chaves. O que está dentro dessas chaves? Tá, pragma OPMP critical, para que a gente faça o controle, né? Do acesso à variável global result, porque senão a gente teria uma condição de corrida, né? Mais igual local trap A, B e N, né? Só que essa abordagem aqui não é legal, né? Por que ela não é legal? Porque a gente está serializando, a gente está fazendo, forçando uma execução sequencial. Olha só, por mais que a gente tenha colocado isso dentro de um bloco paralelo, né? A hora que a gente coloca um pragma OPMP critical dentro da única linha, dentro daquele bloco paralelo, significa que uma única thread, destes caras que eu criei aqui, só uma delas vai ser capaz de rodar esta linha por vez. Então, é a mesma coisa que estivesse fazendo isso sequencialmente, né? Eu estou forçando a sequencialização. Então, essa solução não está legal ainda. Dá para melhorar um pouquinho? Bom, a gente poderia fazer desse jeito aqui, né? A gente coloca, continua tendo um bloco paralelo aqui, definido por essas chaves, né? Pragma OP parla o número de threads, thread count, exatamente o que eu tinha antes, né? Só que a gente puxa para fora o cálculo, né? Então, a gente cria uma variável local, myResult igual a zero, que é privada, né? Porque eu declarei ela dentro do bloco paralelo, então ela é privada, cada thread vai ter a própria. GlobalResult, por outro lado, ela é shared. Por que ela é shared? O escopo dela é shared. Porque ela foi declarada fora do bloco paralelo. Então, declarada fora do bloco paralelo, shared, declarada dentro do bloco paralelo, privada, né? Então, eu tenho uma variável privada, meu resultado, que eu inicializo com zero aqui, e depois eu chamo local trap, a, b, n, guardo nessa minha variável privada, né? E aí sim, eu faço pragma OP critical, e somo com global result, né? Então, esses passos aqui, agora sim, as coisas estão rodando em paralelo, mas, é quase igual ao que a gente já estava fazendo antes, né? Ficou até pior, eu diria. Antes a gente tinha que passar um ponteiro. Agora a gente não passa um ponteiro, mas toda a ginástica que a gente tem que fazer para evitar a condição de corrida, agora saiu de dentro da função e ficou para fora. A gente não ganhou nada, né? É quase igual ao que a gente tinha antes, né? Dá para melhorar ainda? Dá, né? Para melhorar, a gente vai usar operadores de redução do OpenMP, né? O que é um operador de redução? Um operador de redução funciona de maneira muito parecida com o Reduce que a gente viu no MPI, né? Um operador de redução é um operador binário, com adição, com multiplicação, né? E uma redução é uma computação que a gente vai fazer repetidamente, aplicando o mesmo operador de redução a uma sequência de operandos, né? Então eu vou ter uma lista de números que eu quero somar. A lista das áreas dos trapézios. Muito bem. Eu vou reduzir essa lista para um único número aplicando a operação, o operador de redução soma, né? Todos os resultados, eles vão ser acumulados em uma variável que no OpenMP tem o nome de variável de redução, né? Como é que isso funciona? Como é que é a cara disso em OpenMP? Então uma cláusula de redução, a gente vai adicioná-la a uma diretiva paralela, né? Então vai ficar lá. Reduction, operador que a gente quer usar, soma, por exemplo, ou seja lá o que for, multiplicação aqui, e a lista, a variável que é a variável de redução que a gente vai usar, né? Alguns dos operadores que a gente tem disponíveis em OpenMP soma, multiplicação, e, né? e binário, né? bit a bit, ou exor, né? ilógico, né? ou lógico, né? E aí a gente pode consertar o nosso código perú, consertar entre aços porque não estava quebrado, né? Ele rodava, só era fake doi, né? Fazendo desse jeito, o global result é zero, né? E eu faço pragma, OpenMP, parallel, número de threads, isso não mudou nada, e aí, só pus esse bar aqui para poder continuar a linha de baixo, para ficar muito comprida, né? Você pode fazer isso no seu código também, talvez você queira continuar, depois eu vou usar uma barra, né? Então, barra, reduction, soma, global result, é a variável de redução que eu estou utilizando, né? Então, global result, mais igual a local trap, a, p, i, n, né? Então, pronto, né? Todo aquele código que a gente tinha feito aqui antes, todo esse trabalho que a gente está fazendo aqui antes, ele é resolvido pelo OpenMP desse jeito. O que eu estou dizendo? Eu quero reduzir usando soma, todos os valores que eu vou guardar aqui no global result de cada uma das threads, numa variável shared que ficou aqui do lado de fora, tá? Então, é isso, né? O operador de redução é bem simples, é fácil de usar, é fácil de empregar desse jeito, né? E você, você tem que só declarar ele aqui com cuidado de declarar a variável, que é a variável de redução que vai acumular os valores todos da execução. Tá legal? Então, nesse vídeo é isso. Então, até o próximo. e aí Obrigado.